o meu carro aqui não tá legal tudo careca tá bem ruim só e vocês me ajudassem a trocar os pneu desse carro aqui tem duas crianças pequenas a gente precisa desse carro para o trabalho se puder dar essa força para a gente ficar muito satisfeito eu vou agradecer muito o carro que a gente usa para trabalhar e realmente está muito careca a gente agradece se puder fazer só ajuda pra gente